E aí, meu irmão? Tem que ser homem, meu filho. Não vai. Aqui tem que ser homem, meu filho. Ó, meu irmão acabou de chover. O que você achou, gente? Do bicho. Tem bastante proteína, mas não tem gosto quase de nada, na verdade. Não tem gosto de nada, cara. Já faz uma recortação. Ó, agora é a minha vez de comer. Aqui, achei o bicho na goiaba. E me falaram que os dois gostaram, ó. É, tem gosto de goiaba, né? Mas... Melhor que coxinha. Quando você tá comendo, os dois que estão comendo coxinha aí, E aí, eu tô comendo o bicho, e é bom pra xixi. Ó. E aí, eu tô comendo. E aí, eu tô comendo. É, eu tô comendo. E aí, eu tô comendo.